Olha a vizinha, faltou água lá, foi, eu moro aqui porque, faltou água lá, foi, faltou água não, que lá tem muita água, lá não falta água não, falta água aqui, que água dessa, hein, eu tô cabendo, foi, não é você não, a pedrinha, tá caindo atrás, Nira, cadê minhas piaba, a Deza não trouxe ainda não, que foi minhas piaba, Deza, se você tiver vendo os meus stories, minhas piaba, Deza, ficou na geladeira dela, mas ela falou mesmo que tinha separado para você, bateu saudade nela da vila aí, não foi, foi, ela viu passar a tarde aqui, só que ia aparecer bonita ela, minha gente, olha aqui, gente conversa, gosta de uma preservada, viu, hija eih psiu, tava na praia Nera na praia, você ia andar na praia, foi bom que é o top de ela, você anda na praia, diva e a diva de máscara, não larga a máscara, Pra onde? Eita, eita Falando da Jesus Dos peitos Como é, amiga? Obrigado, nega Me diga uma coisa Tem banana aí pra me arrumar as duas? Tem, eu sabia que esse ano ia faltar Mesmo banana Meu Deus, ela já tá aí A Maria, é? E ela passou por onde? Que eu não vi E ela passou por onde? Que eu não vi, hein? A Maria, que ela tá aqui Passou por Porque eu dei dinheiro à Maurícia pra arrumar o cabelo Tem coisas que não mudam, né? Porque comeram todas as minhas comeram Pois ela fez assim Se ela pegou a banana pra ela, reparem Vai pra isso Vai pra isso Mordeu não, quase Mordeu? Mandeu O seu nome é Maria das Graças, é? Ah, Maria Maria Mandeu 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 Oi Oi Ei, você tá mais magra Tô mais magra Porque eu não namoro mais Profecho E tá magra porque eu não namoro mais Tô mais magra Tô mais magra